Olá meninas, tudo bom? Acabei de gravar o vídeo dessa maquiagem e já tá aqui no canal, tá? É uma maquiagem bem iluminada Então eu aproveitei pra gravar um penteado também pra vocês porque eu vou viajar amanhã meu cabelo tá até alioso, tá dando novo ainda, acredita? Eu vou largar mais tarde Porque eu vou viajar amanhã, eu vou passar um mês fora então eu não vou ter como gravar os vídeos pra vocês eu vou estar numa correria lá no máximo que eu possa gravar de celular fazer um vlog, fazer tags fazer alguma coisa mais legal mas vídeo de maquiagem e penteado eu acredito que eu não vou conseguir gravar então eu vou aproveitar hoje e amanhã de manhã, porque eu vou viajar à noite pra gravar tudo pra vocês tentar gravar mais pra ir postando aqui pra vocês eu já fiz tanto penteado não sabia nem mais qual fazer, né? mas, principalmente pro Instagram pro Instagram eu faço vídeos de 15 segundos já postei um monte então, eu sempre peço os que me mandam no direct muitas meninas me mandam vários penteados no direct e às vezes são muito parecidos mas, quem não entende de penteado sempre fica na dúvida por onde começar então eu tô sempre fazendo pra vocês tá? eu resolvi hoje vou gravar dois mas nesse vídeo só vai ter um o próximo vai ser um penteado com um topetezinho e preso atrás eu agora vou fazer um de trancinha que me pediram também que é duas tranças na franja embutida pra fora tá? vocês sabem a diferença de embutida pra fora e embutida pra dentro, né? embutida pra dentro a trancinha fica assim e pra fora ela fica aparecendo fica grossa, gordinha tá? eu vou primeiro dividir aqui, ó uma parte mais em cima e uma parte mais embaixo sempre que você for fazer penteado nunca faça divisão reta pode ficar meio tronchinho assim faz parte e fica até mais bonito vou prender com o grampo aqui embaixo só pra não atrapalhar vou começar a trança aqui pego uma mechinha vou dividir em três desejar feliz ano novo mais uma vez tudo de bom? 2015 uhul! ó, eu vou embutir pra dentro pra poder a trança ficar pra fora agora é o inverso eu vou pegar a mechinha e passar pelo meio e pego mais um pouquinho do lado pego outro passo pelo meio pego mais um pouquinho desse lado passa do cantinho passa pelo meio ó aí eu pego sempre com o dedo mindinho essa pego mais cabelo e junto com esse dedo mindinho aí pego a mechinha a primeira tá do outro lado e passo pro meio aí a do dedo mindinho pega do canto que coloca mais cabelo nela pega da ponta passa pelo meio segura a outra com o dedo mindinho por aí vai vou fazer até aqui e vou finalizar a trança depois eu vou folgar ela vou folgar a trança agora, tá? é só dar umas beliscadinhas ela fica bem bagunçada mesmo ó folguei a trança todinha agora eu vou fazer a segunda trança embaixo dessa vou fazer a mesma coisa, tá? essa daqui eu vou fazer ela vai ficar menorzinha mesmo porque eu usei muito cabelo na outra mas fica bonito do mesmo jeito vou folgar igual eu fiz com o dedo mindinho a outra deixa uma trança bem juntinha da outra só as duas folgadinhas só as duas folgadinhas continue dando like aqui no meu vídeo esse penteado também vai estar no meu instagram que é marinaferrari g assim como vários outros penteados tem lá inspirações de maquiagem, look e tal eu posto sempre várias dicas então me sigam lá marinaferrari g tá? espero que vocês tenham gostado beijo feliz janeiro feliz janeiro tchau 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 tchau